Já me conta aí, você gosta da história da Fórmula 1? Bom, se sim, um novo documentário está sendo desenvolvido pelo mesmo criador do documentário Senna, e se chamará Lucky. Essa série de 8 episódios contará a evolução da Fórmula 1 pela visão de Bernie Eccleston, que esteve à frente da categoria por mais de 40 anos. A série não será baseada na vida de Eccleston, mas sim na evolução da Fórmula 1 durante os anos, e promete ser a visão mais realista dos bastidores do esporte. O documentário estará disponível no canal Discovery a partir de 27 de dezembro.